E tem arte em forma de truta em exposição na cidade. O Dia Nacional da Cultura foi ontem, mas as comemorações continuam na cidade. E como parte do nono festival de truta, 13 artistas friburguenses se reúnem na exposição Truta na Arte. Fotografias, pinturas, esculturas que retratam o peixe, além da sua forma gustativa. É isso que está acontecendo aqui. Nós estamos pensando, tudo que acontece aqui na cidade, e a truta na verdade já é, vamos dizer assim, um elemento convidativo para que os turistas apareçam. E os artistas literalmente mergulharam com as trutas. Nós visitamos um trutário em Salinas, o Arco-Íris, e fotografamos, enfim, fizemos pequenos esboços. Então essas obras foram resultado dessa pesquisa. A entrada é franca e ficará aberta ao público até o dia 28 de novembro, na Praça do Suspiro. Estão todos convidados aqui no Teatro Municipal, de terça a sábado, das 10h às 5h. Os trabalhos estão à venda e a gente espera que eles sejam degustados também, como as trutas são.